Bom, agora é hora de falar que talvez um dos maiores talentos da natação brasileira de categoria, talvez aí desses últimos anos, um dos caras... Se você não for o melhor nadador de categorias, porque são vários, você estaria, sem dúvida nenhuma, entre os mais versáteis, né? Então, eu, Stefan Steverink, a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é qual é o teu melhor estilo? Penta, mas... E qual é o teu pior estilo? Costas. Mas você acha que você acha que é mal de costas mesmo? É, é que... Já foi campeão brasileiro de costas. Sim, mas eu nado muito bem os quatro estilos, só que o costas é o que tem menos performance. Menos performance. Se você fosse descrever um pouquinho, Stefan, eu sei que você começou numa escola pequena em São Paulo, né? E você começou... O seu irmão é que entrou na equipe competitiva primeiro e você foi uma sequência dele. É, eu sempre fiz muitos esportes e... Que esportes você fazia antes da natação? Fazia futsal, judô, natação. Então, era bom ou não? Era bom. E eu tive que uma hora... Humilde e bom. Eu tive que escolher uma hora entre judô e natação. Aham. E aí eu escolhi natação porque meu irmão fazia natação também. Até que faixa você chegou no judô? Era laranja com amarelo. Laranja com amarelo. Bom, aí você chega na natação, inicialmente você é federado pelo Centro Olímpico, é o teu primeiro clube de federado, não é isso? Não, você está doido pelo Corinthians também. É, eu era polo do Corinthians, que é uma academia semi. Isso. Mas era quando eu era mirim. Aí quando eu fui para o Centro Olímpico, que eu me federei mesmo para nadar paulista... Bom, aí quando você começa esse processo competitivo, inicialmente você já tem uma prova ou ainda não? Um estilo talvez? Eu sempre fui nadar várias provas. Quando eu era petiz, eu nem entendia direito sobre polivalência ou sobre escolher uma prova. Então, eu sempre fui nadando e acabou que no começo eu me destacava mais no borboleta. E nas provas de borboleta e também nas de crau. Então, até o petiz 2, foi essas provas mesmo. Bom, Stefan, sabe que essa entrevista aqui é um pouco diferente de tudo que tu já respondeu. A galera gosta de falar do teu pai, da tua mãe, do Orlando, do Brasil. Isso aí, para mim, já está mais do que batido. E o que eu acho que a galera quer saber mesmo, qual é o segredo do Stefan? Acho que é mais treino. Você treina bem? Treino. Treino, determinação. Você falta treino? Não, nunca. Olha aí, que legal. Eu gosto de nadar, é uma coisa que me faz feliz mesmo. Então, a primeira coisa que um nadador tem que ser, né? Tem que gostar de natação. Tem que querer nadar. Tem um grande treinador americano chamado Eddie Rees. Um técnico da Universidade do Texas, foi técnico de inúmeros nadadores. E ele diz o seguinte, ele tem uma frase que é 80%, perdão, 100% das pessoas gostam de ganhar. Mas apenas 20% delas odeiam perder. E 80% dos grandes nadadores estão nesses 20%. Verdade. Porque o gostar de ganhar é fácil. Mas o lidar com a derrota é mais difícil, né? Você lida bem com a derrota? Eu lido. Na hora do momento, eu posso ficar um pouco triste, um pouco decepcionado. Mas quando eu vou treinar e lembro daquela derrota, é o que me faz treinar mais forte. Você chora quando perde? Já chorei várias vezes. Agora eu lido um pouco melhor com a derrota. Mas aí eu sempre guardo essa raiva pra treinar bem. Alguma vez você se recusou, por exemplo, a ir ao pódio, pra não receber a medalha que você perdeu? Nunca, eu acho um desrespeito, né? Sem dúvida. Para os outros atletas. Sem dúvida. Você tem que ir lá, porque você nadou, você treinou. E tem que respeitar todo mundo também. Bom, vamos lá. 2017, brasileiro, Porto Alegre, espetacular. Sim. Brasileiro, 2018, de inverno e verão. O de inverno foi em Santos. Eu não diria que ele foi espetacular, ele foi bom. Foi bom, não foi excelente. Correto. Mas já no final do ano, foi bom. Muito bom. 2019, os dois foram muito bons, né? Ainda tinha aí a Copa CBC, ainda tem aí o Chico Piscina. Qual foi a melhor competição no Brasil do Stefan Estevely? Eu acho que foi esse último brasileiro, mesmo, porque foram os melhores resultados da minha vida. Foi onde eu mais me superei. Foi onde tudo aconteceu certinho. Nós estamos falando do brasileiro juvenil de verão, em Vitória, no Espírito Santo, lá no Álvares Cabral. Então, você ganhou um total de... Seis medalhas de ouro. Seis de ouro. Foram cinco recordes. Cinco recordes. Duas de prata e uma de bronze. Qual foi dos resultados, aquele que mais te surpreendeu? Não que você tenha ficado mais contente, mas a maior surpresa. Foi uma melhoras expressivas em quase todos. Qual foi aquele que realmente te surpreendeu? Na verdade, teve dois. O 1500, eu até estava ciente, confiante, de que eu iria conseguir nadar bem, só que acabou que eu abaixei muito. E foi uma conquista imensa. E principalmente nos 400 Maddler, que foi uma surpresa mesmo. Porque eu não estava tão confiante para fazer esse recorde. Eu queria muito fazer esse recorde, mas eu achava que eu ia ficar lá na linha do recorde. Mas acabou que eu abaixei para 4,21. E eu fiquei muito surpreso. Fiquei muito feliz. Aí, o seguinte, quando você faz esse recorde com o 400 Maddler, ligou alerta em todos. Ligou alerta até do Cobb, que ficou impressionado com o teu resultado. Eu mesmo fiz um comparativo, por exemplo, com as melhoras. Você tem baixado uma média de 10 segundos nos 400 Maddler a cada ano. Isso totalmente fora de qualquer curva de expectativa. E eu até fiz um comparativo com a evolução do Ricardo Prado. E aí, queira você ou não, tem seletiva olímpica esse ano. Você está a 6 segundos de fazer o índice. Eu falando índice olímpico, aos 15 anos de idade, não é a garantia de que você vai para a Olimpíada. Mas fazer o índice parece uma coisa mais ou menos até concreta, palpável. Você já vê assim? Eu vejo como uma oportunidade, mas não como o maior objetivo da temporada. Eu vejo que nesse maior elenco eu vou nadar bem, eu vou dar tudo de mim para conseguir. Mas eu acho mais concreto, que talvez seja melhor, no final do ano, abaixar desse índice. Olha aí, que legal. Bom, aí você sabe que tem uma coisa que também chama atenção nos campeonatos brasileiros. É que muitas vezes você já entra determinado a bater determinados recordes. Eu sei que você já tem quase como metas a serem cumpridas. E muitas vezes essas metas são executadas estrategicamente. Ou seja, eu vou bater o recorde nas eliminatórias e na final eu nado para ganhar. Essa estratégia, ela é desenvolvida pelo Stefan, pelo Eric ou pelos dois? Pelos dois. O Eric é o treinador. Na verdade, começou com uma proposta, né? Porque quando começou a entrar mais provas, a gente teve que ver... E você é um cara que foi beneficiado por isso, né? As pessoas, dá para entender. A partir de agora você pode nadar. Agora são todas as provas, você pode nadar. Antes não era limitado, né? Depois passaram a ser duas provas por dia. E agora você pode nadar todas as provas que você quiser. Então, por conta dessa superposição de provas, você acabou tendo que fazer algumas estratégias. É, porque eu tinha duas provas principais no mesmo dia, que era o desentos peito e o mil e quinhentos. E mil e quinhentos é um dos que mais cansa, né? Que é sempre na final. E desentos peito, eu teria... Eu conseguiria bater o recorde de manhã e de tarde. E acabou que eu, conversando com o Eric, a gente fez uma estratégia para chegar bem no mil e quinhentos. Porque nos primeiros anos que aconteceu isso, eu tinha adversários também, né? Com certeza. Muito adversários muito fortes, como o Balan e o Tudoras. E eles só iriam nadar naquela prova. Aí eu tinha que ter alguma estratégia para me recuperar bem e chegar bem naquela prova. Teve uma coisa interessante que aconteceu em Porto Alegre. Você saiu da prova, que você era campeão já há vários anos, recordista em outras categorias, inclusive, que era o sem peito. Para nadar os 400 livres, que era uma prova que você corria o risco de ser batido. Isso. Como é sair de uma prova sua para nadar uma prova que o técnico te coloca? Que desafio foi esse? Foi... Eu não encaro isso como um desafio. Acho que foi mais... Me beneficiou isso muito. Porque... Eu estava nadando muito... Você não assistiu o sem peito com uma cara de... Assisti? Eu poderia ter ganhado. Mas aí, para mim, estava mais perto o recorde de 400 livres do que de sem peito. E eu estava nadando bem as duas provas. Eu estava com um aeróbico incrível. E eu acho que a melhor escolha mesmo foi ter feito 400 livres. E... Porque ficou um segundo acima do recorde. Nunca tinha feito abaixo de quatro minutos. Foi uma conquista também. Foi bem legal. Vamos parar de falar bem do Stefan. Vamos começar a falar um pouquinho mal do Stefan. Onde é que o Stefan peca no treinamento? Eu acho que em reclamar. Você reclama? Eu não reclamo muito. Mas quando eu reclamo... Você é um cara vocal no treino. É isso? É. Não ruim. Você se expressa? É porque eu sempre faço tudo forte. Eu sempre faço tudo que o Eric pede. Mas dá uma reclamadinha. Sempre quando eu não consigo, que eu aumento um segundo, com muita raiva e acabo explodindo um pouco. Aí isso é o que eu tenho que melhorar. Talvez você tenha um pouco de dificuldade em digerir algumas coisas que você não consegue fazer. É isso? É. Mas por exemplo, tem algum tipo de série que você não gosta? Fala especificamente. Poxa, eu não gosto de bater perna. Eu não gosto de fazer braço. Eu não gosto de fazer séries longas. Tem algum tipo de série que você não gosta? Não. Todas as séries que o Eric me passa, eu coloco um objetivo na hora. Então ele explica a série. Aí eu monto na minha cabeça um objetivo que dá pra fazer. E aí eu faço a série com esse objetivo. Então nem tem como a série ser tediosa, né? Entendi. Porque eu vou fazer na série com objetivos. E aí se eu não consigo, eu tento de novo no próximo tiro. Aí se eu conseguir, eu tento abaixar mais um segundo. E aí vai sendo assim como melhorar. Tá, então aí eu já encontrei um cara que é dedicado no treino. Agora eu vou pra competição. Na competição, onde é que o Stefan poderia ser melhor? Na saída, nas viradas, nos fundamentos, nas chegadas? Eu acho que em detalhes mesmo assim. Como saída, um pouco mais no submerso. Tem algo específico que o Eric bate muito em você? Mais o submerso e também um pouco na saída. Eu faço... Eu ainda não consigo melhorar esse detalhe. Entendi. Que às vezes perde um segundo pra prova de 200, que é muita coisa. Mas isso. E aí se você, até ainda nessa linha de tentando melhorar e tal, aonde, por exemplo, se você vislumbra algum nadador, quando você olha pra aquele nadador, ele serve como referência pra você? Você pode ser um nacional, um internacional, ou até os dois? Ah, sempre tem o Brandon, o Léo de Deus. São caras que me inspiram muito nos resultados. Tem o Caleb Dressa, só que ele é mais velocista. E também o Sun Yung, quando ele nadou aqueles 400, 800, 800 médicos. Ah, são caras que nadam bem, que eu me inspiro muito. Eu sempre tô lá vendo as médias dele, do que eles fazem em cada prova. Você é um fanático por natação, né? Eu sei porque a gente se fala muito, sempre com bastante frequência, você é um cara que você gosta de natação, né? Um cara que vibra com natação. E você tá motivado por esse troféu aí, pra seletiva? Mano, eu tô bem motivado pra pegar um pódio. Olha aí. Eu quero pegar muito pódio, bem que seja um terceiro lugar, mas estar naquele pódio vai ser uma conquista, pra um cara de 15 anos. Quando é que você faz o aniversário? 27 de fevereiro, então já vou ter 16. É pra um cara de 16 anos. Ah, é um plano, é um outro objetivo até lá. Que caso saia esse índice olímpico, também vou ficar muito feliz. Mas, é... tudo depende. Olha, tu sabe que a gente tem uma coisa que a gente fecha sempre nas entrevistas, que eu chamo de eliminatório final. Você vai ter a chance e a oportunidade de apenas dizer uma palavra em relação às duas que eu vou te colocar aqui, tá certo? Isso foi as duas. Ah, não? Ah, você me diz aí. Vamos lá. Peito ou medley? Medley. Curto ou longa? Longa. Série de braço ou série de perna? Perna. Ganhar uma prova ou bater um recorde? Bater um recorde. Olha que legal. Ah, mas essa aqui já... São Paulo ou Recife? Eita, pega. São Paulo. Passar na frente ou voltar mais forte? Voltar mais forte. Chico Piscina ou Campeonato Brasileiro? Brasileiro. E a última. Brasil ou Países Baixos? Eita, pega. Agora é Brasil. Aí, garoto. Tá de boa, tá de boa. Olha, gente, esse é o Stefan Steberink. Um prazer, sucesso pra você. Desejando pra ti felicidade. E tenho certeza que você vai continuar enchendo de orgulho a sua família, seu treinador e a turma da BB. Tá bom? Sucesso na seletiva. Valeu.